Música Depois de muito tempo, o gol de falta finalmente saiu. Ah é, tinha muito tempo, meu último gol de falta foi no Vitória ainda, né, contra o Palmeiras na Sul-Americana. E há muito tempo, né, é muito bom voltar a fazer gol de falta, né, eu que não estava tendo esse gostinho há muito tempo, então foi muito importante, estou muito feliz, muito satisfeito. Mas ficaria mais feliz ainda se a gente tivesse vencido o jogo, né, conseguisse aí os três pontos. Mas enfim, eu acho que valeu e voltar aí com tudo aí na bola parada novamente. Mas como disse o Ramon, o melhor resultado mesmo seria a vitória, afinal dois jogos já foram disputados e apenas um ponto foi conquistado. O Jeque está na oitava colocação do estadual, muito pouco para o campeão brasileiro da Série C. E domingo tem o Figueirense pela frente. É uma decisão para nós, né, porque de seis pontos disputados você ganhar um, é muito pouco no campeonato tão equilibrado, tão difícil como esse. E a gente tem a necessidade, sem dúvida nenhuma, que jogando em casa, aí na nossa casa com o nosso torcedor, de dar essa resposta para o torcedor e vencer. Eu acho que o objetivo tem que ser esse, esse jogo, o espírito foi bem melhor, embora a gente não conseguiu vencer o jogo, mas a gente tem tudo aí para fazer um grande jogo diante de um grande adversário que é o Figueirense. O treinador Luiz Gonzaga Melholli deverá mudar novamente a equipe. Carlos Alberto pode estrear. Hoje eu estou bem, né, preparador físico, hoje o professor trabalha bem, trabalhou bem essa semana, já estava mais solto antes. Agora é treinando, fazendo treinamento coletivo, jogo, entrando no decorrer do jogo, você já vai decorrendo o ritmo de jogo e rapidinho, Deus quiser, eu pego esse ritmo rápido. Mas onde só o comandante deverá definir? É difícil, né, na equipe é boa, os meninos jogaram bem, tem e-mails, volante, né, tem menino novo que entrou também bem. É um negócio de ser trabalhando, o grupo está fechadinho, um ajudando o outro, a hora que precisar de entrar no lugar de um do outro, você entrar e dar conta do recado que eles vêm fazendo, não precisa dar melhor ainda. Independente dos resultados e de quem for a campo, o time está confiante. É começo da temporada, foi apenas a terceira partida nossa, sendo que uma foi amistoso. Então acho que não só o Joinville, como todas as equipes vão evoluir, tirando essas equipes menores, né, que começam a preparação antes. Mas a nossa equipe vai evoluir, sem dúvida alguma, está começando a encaixar. E eu acho que para domingo a nossa equipe já vai estar muito melhor do que nesse jogo passado. É bom mesmo, Thiago, pois mesmo no início do campeonato a pressão está grande e o tempo está fechando pelos lados da arena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho